Vou tentar te esquecer, mas não vou prometer Vai ser difícil, sei que vai doer Um grande amor não se acaba, sim Vou chorar, milhões de lágrimas de solidão Será que o tempo vai poder secar Essa enchente de paixão Nas minhas orações eu sempre pedi pra encontrar Alguém de verdade que eu pudesse amar Tento entender porque foi embora Eu sempre fiz o impossível pra te ver feliz Eu experiente, você aprende Te dei tanto amor, o sol e o joão por fora Faz saudade que eu não te quero aqui E a solidão se vai se você sorrir Já que não quer voltar, quero ser feliz Eu fui tão verdadeiro e você é atriz Nas minhas orações eu sempre pedi pra encontrar Alguém de verdade que eu pudesse amar Tento entender porque foi embora Eu sempre fiz o impossível pra te ver feliz Eu sempre fiz o impossível pra te ver feliz E a solidão se vai se você sorrir E a solidão se vai se você sorrir Quer dizer que não quer voltar, quero ser feliz Eu fui tão verdadeiro e você é atriz Eu fui tão verdadeiro e você é atriz Nas minhas orações eu sempre pedi pra encontrar Alguém de verdade que eu pudesse amar Tento entender porque foi embora Eu sempre fiz o impossível pra te ver feliz Eu sempre fiz o impossível pra te ver feliz Eu experiente, você aprende Te dei tanto amor, o sol e o joão por fora Faz saudade que eu não te quero aqui E a solidão se vai se você sorrir Já que não quer voltar, eu fui tão verdadeiro e você é atriz Já que não quer voltar, eu fui tão verdadeiro e você é atriz Mas saudade que eu não te quero aqui E a solidão se vai se você sorrir Já que não quer voltar, eu fui tão verdadeiro e você é atriz E você é atriz Vou tentar